Olá, meus amores do Jardim, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana? Bem? Hum, estava bastante calor, né? Aproveitaram, tomaram um solzinho, uma vitamina D, né? Eu vi pela televisão que muitas pessoas saíram, foram pra praia. Então, tomem cuidado, se vocês já estão saindo, cuidado, ainda não é o momento de a gente estar saindo de casa. Eu sei que é tão difícil, mas nós precisamos ficar mais um pouquinho dentro de casa, aproveitando com a família. Bom, vamos iniciar a nossa semana com oração. Essa semana vamos comemorar a Semana da Pátria, devido ao nosso feriado de segunda-feira, dia 7 de setembro, da Independência do Brasil. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre essa Semana da Pátria. Vamos começar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo maravilhoso final de semana, pelo sol que brilhou. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a paciência para suportar tudo o que está acontecendo, Senhor, neste mundo. E que logo possamos estar livres de tudo isso. Abençoe a nossa Pátria, abençoe o nosso Brasil, abençoe os nossos governantes, que eles possam estar fazendo o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos estar trabalhando a Semana da Independência do Brasil. O que significa independência? Então, ao longo da semana, nós vamos aprender um pouquinho sobre a história, né? Quando um casal saiu lá de Portugal, veio aqui para o Brasil conhecer as suas riquezas, porque o nosso Brasil, ele é rico em muitas coisas. E eles saíram de lá, viraram para cá. E quando eles voltaram a Portugal, o filho deles, né? D. Pedro, ele não quis ir. Ele quis ficar aqui lutando pela independência do Brasil, porque o Brasil dependia de Portugal para muitas coisas em relação à política. política. Então, as pessoas gostaram de D. Pedro e ficaram aqui junto com ele. E ele pôde declarar a independência. A partir do momento que ele declarou a independência do Brasil, o Brasil começou a fazer as suas coisas sozinhas. Então, independência é quando você pode fazer as coisas do seu jeito. Você não depende mais de outra pessoa para fazer algumas coisas. Vamos aproveitar esse tema e hoje nós vamos pegar o nosso caderno de linguagem. Vamos falar sobre independência e dependência. A nossa atividade de hoje vai ser assim. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e a mamãe vai te ajudar você escrevendo Semana da Pátria. E nós vamos pegar essas duas palavrinhas importantes aí. Independência e dependência. O que será que você... Aqui, ó. Faz um bom tempo que a Pro não vê você. O que será que você já é independente para fazer? Será que você já sabe escovar os dentes sozinhos? Será que você já sabe colocar a sua roupa sozinho? O que outras coisas mais você já sabe fazer? Então, vocês da turminha do jardim vão fazer uma divisória assim, ó, independência. Então, vocês vão desenhar aquilo que vocês já são independentes para fazer. Que vocês muitas vezes não precisam do papai, da mamãe ou de alguém para fazer. Combinado? Então, vocês têm todo esse espaço para desenhar o que vocês já são independentes para fazer. E desse lado, nós vamos desenhar aquilo que nós somos dependentes. Não é só porque a Pro é adulta que a Pro não é dependente. Mas olha só. Nós somos dependentes da nossa natureza. É. Nós temos que esperar. Até alimentação, né? Nós temos que esperar as pessoas irem lá, plantar, colher. Nós dependemos disso para sobreviver. O que mais? O que mais nós dependemos? Que nem você depende do papai ou da mamãe para te levar aos lugares, né? Você não dirige ainda. Então, você depende também. Então, vocês vão pensar com muito carinho o que você depende e o que você não mais depende. E vocês vão desenhar aqui. Ok? Essa é a nossa atividade do dia. Vocês vão desenhar o que vocês quiserem. E aí, hoje e todos os dias dessa semana, nós vamos escutar o hino da Independência do Brasil. É a letra de Evaristo da Veiga e a música de D. Pedro. Estão preparados? É muito importante a gente escutar essa música com muito respeito. Vamos lá? Todos quietinhos, parados. E nós vamos escutar. A nossa época de escola, muito tempo atrás, a mamãe e o papai com certeza vão falar isso para vocês. Sempre tinham o dia de escutar o hino da Independência. O hino do Brasil. Sempre com respeito, tá bom? Vamos lá? Agora, vocês vão desenhar algumas palavras, né? Vocês vão desenhar a atenção que você conheça. Já vai ouvir a liberdade no horizonte do Brasil. Já vai ouvir a liberdade, já vai ouvir a liberdade no horizonte do Brasil. E aí, hoje e vai ouvir a liberdade no horizonte do Brasil. A gente vai ouvir a liberdade no horizonte do Brasil. O rimão, mais poderosa, são poderes, o Brasil O rimão, mais poderosa, o rimão, mais poderosa, são poderes, o Brasil Brava gente brasileira, não se fala, temos serviço O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O ficar amante livre, o morrer de no Brasil Não tem mais simples as falanges, que apresentam vossos filhos Vossos peitos, nossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, nossos braços, nossos peitos, nossos braços, são muralhas do Brasil Brava gente brasileira, não se fala, temos serviço O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O universo, entre as nações, expandece o amor do Brasil O universo, entre as nações, no universo, entre as nações, expandece o amor do Brasil Brava gente brasileira, não se fala, temos serviço O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O ficar amante livre, o morrer de no Brasil O ficar amante livre, o morrer de no Brasil Olha só, brava gente brasileira Por ter conseguido essa independência Então, hoje nós vamos ficar com essa atividade De entender o que nós somos dependentes E o que nós já temos independência pra fazer E durante a semana, nós sempre vamos falar mais um pouquinho Até chegar a sexta-feira, que teremos uma aula especial Sobre o dia 7 de setembro Com algumas atividades, tá bom? Amanhã tragam um livro Mas também tragam uma folha de sulfite Uma régua A sua canetinha Lápis E também os seus lápis de cor Combinado? Te espero então até amanhã Um beijo meus amores Tchau, tchau